A essência do Salmo 10 está no verso 11. Diz o ímpio no seu íntimo, Deus se esqueceu, virou o rosto e não verá isso nunca. O salmista reflete sobre a vida fácil do ímpio e da certeza que os maus têm de uma vida sem punição. Além de fazer o mal, o ímpio descansa na certeza da impunidade humana, e o que é pior, pensa que Deus nunca fará um acerto de contas com Ele. Entretanto, a Escritura nos dá a certeza que um dia Deus fará justiça e quando esse dia chegar, haverá terror por todos os lados. Podemos praticar maldades e passar muito tempo sem punição, mas um dia Deus nos cobrará a conta. Hoje é o dia certo para começar a viver de modo justo e correto. Obrigado, nosso Pai. No dia de hoje, queremos viver para fazer o Teu querer. Saímos com a Tua bênção. Em nome de Jesus. Amém. Amém.